E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí Lemme know who you are, flying up in a bar, push on a star, time to show on who's in charge, call me a shooting star Shooting stars, didn't even get to bronze E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura né? Então não percam, acesse o link aqui, se cadastro que temos vagas abertas para as novas turmas Corram!